O bolsonarismo rachou de vez, pessoal. Na verdade, já estava rachado. E esse episódio envolvendo o Vera Magalhães e o Douglas Garcia expõe publicamente uma disputa interna do bolsonarismo pelo espólio que o Bolsonaro vai deixar de 30% quando ele for derrotado pelo Lula. Então, quanto mais perto o Bolsonaro fica da derrota, maiores serão as disputas internas no bolsonarismo. Ou vocês acham que o Eduardo saiu em defesa da Vera Magalhães porque ele é um bom samaritano? Claro que não! Ele só queria expulsar o Douglas Garcia do bolsonarismo. Só que na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro foi bonzinho com a Vera Magalhães ou ele queria eliminar um adversário político dentro do bolsonarismo? E quanto mais like você der no vídeo, maior vai ficar o racha de Bolsonaro. E, claro, se inscreva no canal. E no final desse vídeo, pessoal, eu preciso fazer uma correção de vídeos anteriores que eu fiz a respeito da metodologia das pesquisas. E isso é muito importante e envolve também, claro, esse vídeo aqui porque é um vídeo que fala sobre essa disputa interna do bolsonarismo por esse espólio do Bolsonaro, que ficou evidente quando a Vera Magalhães foi atacada durante o debate da Bandeirantes pelo Douglas Garcia, que é um deputado bolsonarista no estado de São Paulo. Ele é um deputado estadual. O Douglas Garcia, ele simplesmente no final do debate e de modo gratuito, começou a atacar a jornalista Vera Magalhães, falando que a Vera Magalhães era uma vergonha para o jornalismo. Na verdade, ele só estava usando as mesmas palavras que Bolsonaro usou em rede nacional para atacar publicamente a Vera Magalhães no debate da Bandeirantes. Então, o Douglas Garcia, na verdade, só estava dando aspas ao Bolsonaro. E estava, obviamente, tentando aparecer publicamente com esse episódio da Vera Magalhães. E há, claro, uma questão envolvendo o Douglas Garcia, porque esse episódio pode provocar problemas tanto para o Bolsonaro quanto para o Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo. Porque a fala do Bolsonaro, o ataque gratuito do Bolsonaro à Vera Magalhães, foi visto como sendo o ponto mais baixo do debate presidencial que sacramentou a derrota do Bolsonaro naquele debate. Porque o Bolsonaro, ele precisa, pessoal, do apoio feminino. Sem o apoio feminino, ele não consegue virar para cima do Lula. E esse ataque que ele promoveu à jornalista Vera Magalhães não traz um votinho a mais para ele. Na verdade, apenas piora a situação do Bolsonaro. Então, para evitar consequências maiores, o Eduardo Bolsonaro saiu em defesa da Vera Magalhães na internet, criticando a atitude do Douglas Garcia. Uma atitude bonita do Eduardo Bolsonaro? Acho que não. Por quê, pessoal? O Douglas Garcia e o Eduardo Bolsonaro, eles são rivais dentro do bolsonarismo. Ré, vocês sabiam dessa? O bolsonarismo não é esse mar de rosas todo. Eles têm muitas picuinhas internas. E a picuinha do Eduardo Bolsonaro com o Douglas Garcia começou no ano passado. Porque houve uma história aí de um dossiê antifascista feito pelo Douglas Garcia contra opositores do governo Bolsonaro. E é claro que uma atitude idiota dessa do Douglas Garcia acabaria parando na justiça. E todos aqueles que foram citados pelo Douglas Garcia nesse chamado dossiê que ele fez, o processaram e venceram. Então, aí você começa a ver o quanto de indenização que o Douglas Garcia teve que pagar, ou tem que pagar ainda, não sei como ficou esse processo, para essas pessoas. Só que ele não tem dinheiro suficiente para isso. E aí o que ele fez? Ele foi bater a porta do Eduardo Bolsonaro. E ele falou assim, Cara, eu preciso de ajuda. Eu não tenho dinheiro para pagar todos esses processos. Sabe o que o Eduardo Bolsonaro fez? Deu uma banana, já que ele é o bananinha, para o Douglas Garcia. Mostrando que o bananão era, na verdade, o Douglas Garcia. Ele falou assim, Cara, você que fez isso. A família Bolsonaro, o governo, não tem nada a ver com essa história. E aí o Douglas Garcia falou, Não, mas eu fiz isso para proteger o governo Bolsonaro. O Eduardo virou e falou assim, O problema é teu. Arque com os teus processos. E virou as costas para o Douglas Garcia. Isso deixou o deputado estadual fulo da vida. E como ele é alguém que não faz muitos projetos, não faz aliança política, acabou sendo vitorioso em 2018 pelo AUE, ele é isolado na Lespe. E o que ele fez? Ele foi atrás do Arthur Doval, o Mamãe Falei. E ele foi atrás do Doval para perguntar como que ele poderia se dissociar do Bolsonaro, gradativamente. Porque o Mamãe Falei era um aliado de Bolsonaro e depois se voltou contra o Bolsonaro. Só que o Douglas Garcia, diferente do Mamãe Falei, não tem um grande grupo como o MBL. Então ele só iria conseguir vencer agora em 2022 com o Bolsonaro. Então ele ficou em uma sinuca de bico. E aí virou todo esse problema porque eles acabaram virando rivais, o Eduardo Bolsonaro e o Douglas Garcia. E aliados do Douglas Garcia, claro, reagiram também à fala do Eduardo. Falaram que do Eduardo não dá para se esperar nada, criticaram a postura do Eduardo Bolsonaro e falaram várias outras coisas nas redes sociais. E por que, pessoal? Porque esse grupo que chama Movimento Conservador, que tem liderança do Douglas Garcia, é um desses grupos que podem se tornar herdeiros do bolsonarismo quando o Bolsonaro for derrotado no pleito desse ano. Porque depois que o Bolsonaro for derrotado, quem que vai dar esses 30%? Esses 30% serão dissipados novamente em vários candidatos? Não sabemos. O que os bolsonaristas querem é assumir o controle sobre esses 30%, porque é um ativo político muito grande. E o que você achou de todas essas traições? Coloque nos comentários. E, claro, se inscreva no canal. Então, esse episódio envolvendo o Douglas Garcia é uma forma que o bolsonarismo tem de expurgar um possível rival, um possível adversário ou um possível grupo desse espólio de 30% que o Bolsonaro vai deixar para os seus herdeiros. E, claro, que a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, quer ser o principal herdeiro desses 30%. Então, eles acabam vendo com desconfiança e traições todos aqueles que podem ser aí possíveis herdeiros do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas já foi visto também como herdeiro. Muitos dizem ali no bastidor da campanha do Tarcísio que ele quer se apresentar como sendo o futuro Bolsonaro em 2026, fazendo os olhos crescerem da família Bolsonaro e um sinal amarelo ligarem na cabeça deles. A própria Michele Bolsonaro tem atritos com a família Bolsonaro por conta dessa herança dos 30%. Link aqui no card para que você entenda essa história. Mas os filhos do Bolsonaro não têm gostado de toda essa exposição que a Michele tem recebido. Porque eles acham que a Michele pode herdar esse voto conservador na casa dos 30%. Então, por isso que eles começaram também a olhar com desconfiança para a Michele. Eles nunca gostaram muito mesmo da Michele. Então, agora que ela está aparecendo, ela pode roubar deles essa herança que o Bolsonaro vai deixar. E esse movimento conservador, o MBL, todos eles são possíveis grupos que podem acabar herdando um pouquinho desses 30% de Bolsonaro. Então, o que a família quer? A família quer expulsar todos eles para que eles possam ser os únicos herdeiros de Bolsonaro. E é claro que existe uma estratégia de campanha. Porque, ao sair em defesa da Vera Magalhães, o Eduardo Bolsonaro tenta demonstrar que o Bolsonaro não é tão ruim assim. Não é tão cruel. Que o Bolsonaro também tem uma visão moderada, uma visão mais tranquila. E o Bolsonaro mesmo, nessa semana, teve um episódio de demonstração de meia-culpa, arrependimento, quando ele falou que ele falou algumas coisas alopradas ao longo de toda a pandemia. Nós também fizemos comentários. Link aqui no card dessa situação. Que parece que o Bolsonaro está quase desistindo da sua candidatura. Mas não, ele só está querendo, na verdade, amenizar a imagem dele porque ele está indo muito mal nas pesquisas, como você tem visto. E esse episódio do Rodrigo Garcia, não, do Douglas Garcia, Tarcísio de Freitas, eu vejo que tem, assim, poucos impactos, de fato, para a campanha do Bolsonaro. Porque não foi o Bolsonaro que falou, vão repercutir isso aqui e acolá na internet. Mas a campanha do Bolsonaro tentou abafar esse caso envolvendo o Rodrigo, o Douglas Garcia. Agora, o Eduardo Bolsonaro querer sair em defesa de jornalista, na hora que o pai dele falou aquele monte de bobagens para a Vera Magalhães, no debate da Bandeirantes, ele ficou quieto. Então, agora ele quer sair em defesa? É bastante incoerente da parte do Eduardo Bolsonaro e não faz o mínimo de sentido, a não ser uma tentativa de melhorar a situação do pai nas pesquisas. Mas as pesquisas têm apontado que o Bolsonaro já chegou no teto dele, como nós vimos nas pesquisas do IPEC, nas pesquisas da Quest e também em outros institutos de pesquisa ao longo dessa semana. E eu preciso vir aqui fazer uma errata, porque nos últimos vídeos eu acabei comentando sobre metodologias de pesquisas para explicar a diferença dos resultados do IPEC com os resultados da Quest. E eu falei que a Quest faz as pesquisas na rua e eu estou equivocado, eu estava equivocado, porque a Quest tem uma metodologia muito parecida com a IPEC. Assim como a IPEC, que vai até a casa das pessoas para coletar as informações, a Quest também faz isso. Então, por que dá essa diferença de 15% do Lula contra o Bolsonaro no IPEC e de 8% da Quest? Porque na hora que a Quest e o IPEC vão selecionar a amostra, eles usam os dados para referenciar essas seleções diferentes. O IPEC usa dados do IBGE de 2018 e a Quest usa dados do IBGE de 2021. Então, essa diferença de datas muda a quantidade de pessoas que ganham até dois salários mínimos. E isso vai mudar a amostra também. Por exemplo, se a minha base de dados mostra que eu tenho 50% da população brasileira que ganha até dois salários mínimos, na hora que eu for coletar os meus dados, eu preciso coletar 50% de pessoas que ganham até dois salários mínimos. E aí, na hora que eu for entrevistar, eu entrevisto uma quantidade menor de gente que ganha até dois salários mínimos, que é a base central de apoio ao Lula. Então, isso vai reduzir a distância do Lula para o Bolsonaro. O caso do IPEC, a base de quem ganha até dois salários mínimos é maior. Então, isso vai aumentar a distância do Lula para o Bolsonaro. Qual deles está certo? Se nós tivéssemos um senso do IBGE, saberíamos qual deles está mais próximo da realidade. Mas nós não temos esse senso. Então, o que eu queria fazer é ser rata para não passar uma informação equivocada para vocês.